Há um horizonte aberto Ficar mais perto do Rei Não há empecilho, não O Senhor já retirou A Ele eu chegarei Debaixo das Suas asas Pra sempre estarei Há um horizonte aberto Onde eu possa percorrer Livre eu voarei Ficar mais perto do Rei Não há empecilho, não O Senhor já retirou A Ele eu chegarei Debaixo das Suas asas Pra sempre estarei Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor O que primeiro me amou Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Seguro em Suas mãos Eu vou 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 Obrigado.